No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como é o tratamento das tão indesejadas verrugas genitais causadas pelo HPV. Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Heleno Paes, idealizador do canal Dr. Examina, urologista e médico com mais de 20 anos de experiência. No vídeo de hoje eu vou focar somente no tratamento do condiloma acuminado, que são aquelas verruguinhas causadas pelo vírus HPV, o papiloma vírus humano. O tratamento pode ser dividido em dois tipos principais, as técnicas ablativas e os tratamentos tópicos. Vou começar pelos tratamentos ablativos, que são de minha preferência. E o meu queridinho é a crioterapia. A crioterapia consiste em destruir as verrugas com o uso de substâncias que vão congelar e causar dano celular pelo frio. As substâncias usadas para a crioterapia são o nitrogênio líquido, que é capaz de atingir as surpreendentes temperaturas de menos 195 graus Celsius, que quando injetado no meio ambiente, ele evapora rapidamente, causando congelamento instantâneo daquelas células em que ele entra em contato. E a outra substância que usamos habitualmente também para a crioterapia são os gases fluoretados, que é aquele produtinho comercial chamado de dermafreeze, que é capaz de atingir a temperatura de menos 47 graus Celsius. É necessário aplicá-lo com o auxílio de pequenos funis, que ajudam o líquido ficar contido em cima da lesão, enquanto ele vai se transformando no estado gasoso. A crioterapia, ela não tem uma ação imediata de destruição. A região que foi aplicada vai ficar um pouco avermelhada e ao longo dos próximos dias ele vai sofrendo um processo de necrose, vai ficando pretinho e vai descamando até ficar uma marquinha branca na região onde foi aplicada. O inconveniente da crioterapia em relação à eletrocauterização é que, às vezes, são necessárias mais de uma sessão para poder eliminar completamente as verrugas, principalmente as maiores, que são um pouco mais espessas. Agora vamos falar da eletrocauterização. Sem sombra de dúvidas, é o método que tem o maior poder de destruição. Consequentemente, é o método mais resolutivo com somente uma aplicação. Entretanto, tem um preço. Não é o preço financeiro, e sim a agressão causada pela energia. Primeiro, precisa ser executada sob anestesia. Então, teremos que aplicar pequenas quantidades de anestésico local com uma injeção. Segundo, a lesão causada pela energia térmica, energia do eletrocautério, ela provocará pequenas ulcerações que demorarão algum tempo para serem cicatrizadas e, por consequência, podem também deixar cicatrizes um pouquinho mais evidentes. Outro método que causa também a ablação das lesões é a aplicação de ácido tricloroacético. Esse ácido provocará uma cauterização química, causando destruição celular e, por consequência, destruição da verruga. Aplicando o ata em cima das lesões, deve-se ter o cuidado de não deixar o ácido escorrer, pois poderá causar queimaduras em pele sadia. Outro detalhe do ata é que, após uma aplicação, o paciente deverá retornar para uma nova reavaliação, pois é frequente a necessidade de novas aplicações de ata na base da lesão, até que ela seja completamente resolvida. Alguns profissionais orientam que os pacientes apliquem o ata sozinhos em casa, mas eu, pessoalmente, não gosto muito, pois muitos pacientes voltam machucados por uso indevido do ata. Agora vamos falar dos métodos tópicos que podem ser aplicados em casa por você mesmo. O primeiro método que eu vou falar é o uso de um quimioterápico, isso mesmo, um creme que contém o 5-fluoracila, que é um agente quimioterápico, que promove uma alteração, uma destruição no DNA e RNA das células, causando então a morte celular, consequentemente destruindo as verrugas. Claro que isso, ao ser aplicado, com certeza atinge também peles sadias ao redor das verrugas e também causará uma reação importante. Uma grande mensagem quando vai se usar os agentes tópicos é não lambuzar o genital. No primeiro momento, aquilo parecerá inofensivo, é apenas uma pomadinha ou um creme, mas depois que esse agente fizer a sua ação, vai gerar uma reação inflamatória muito intensa e teu genital vai ficar bem ferido. Dentro desse conceito de aplicações tópicas, temos também a podofilina ou a podofilotoxina. Você aplica sobre as lesões e aquela toxina vai inibir o crescimento celular e vai ocasionar a morte celular, consequentemente levando ao fim das verrugas. Muito cuidado, novamente, para não lambuzar o seu genital com essa substância. O terceiro agente tópico é o uso dos imunomoduladores, que é o IMIC-MOD. É um remédio novo, que chegou no mercado faz poucos anos, que tem o efeito de agir na imunidade celular local onde a verruga está implantada. Vêm vários sachês em que você usa um sachêzinho por vez e aplica nas lesões em dias alternados. Aquele creme vai gerar uma ação na imunidade local e vai fazer com que gradativamente as lesões vão caindo e desaparecendo. Uma grande desvantagem dos agentes locais, dos agentes tópicos, em relação aos tratamentos ablativos é a resolutividade. Enquanto os agentes ablativos, com uma ou talvez duas sessões, você tem um resultado muito rápido, o uso de agentes tópicos pode levar semanas até ter o resultado esperado. A experiência pessoal no consultório é que as pessoas ficam muito mais satisfeitas com o uso de agentes ablativos do que os agentes tópicos. E é frequente pacientes que aplicam tratamentos tópicos virem com o genital bem ferido devido ao mau uso dessas substâncias. O mais importante, gente, é que não deixem de consultar o seu médico para discutir e chegar a um consenso qual é o melhor tratamento para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.